E aí pessoal, estamos aqui em Pimenta, no distrito de Santo Hilário, uma represa com uma reserva natural muito bonita, e hoje vocês vão conhecer o Gato Aquário. Gato Aquário Quem disse que Gato não gosta de água, está errado, mas que o rabo do Gato fica pesado. Gato Aquário Gato Aquário